Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Educação deu início à Jornada Pedagógica 2023. As atividades que contam com a participação de gestores e professores são uma preparação para o início das aulas no dia 6 de fevereiro. O início da Jornada Pedagógica nesta segunda-feira marca o começo do ano letivo 2023 da Rede Municipal de Ensino de Mossoró. Neste ano, a jornada tem como tema a prática educativa, planejamento, ação e resultados e terá como foco a concretização de projetos desenvolvidos nos últimos anos. Todas as unidades de ensino já estão sendo contempladas com ações do Mossoró Cidade da Educação. Por exemplo, nós já tivemos várias unidades que receberam equipamentos novos já para o ano letivo de 2023. Estaremos dia 15 agora de fevereiro apresentando para toda a Mossoró todo o material escolar que é adquirido pela Prefeitura de Mossoró, por meio do Mossoró Cidade da Educação, para as crianças. Então vai ser uma grande entrega. apresentaremos um grande evento para que a sociedade possa ver para onde o recurso público, o dinheiro dos impostos está sendo canalizado. A programação que segue até o dia 4 de fevereiro vai contar com palestras, oficinas e minicursos voltados para a capacitação dos profissionais da educação. O momento é voltado para fazer um balanço do ano passado e também estabelecer o planejamento para 2023, com foco na melhoria do ensino ofertado para crianças e adolescentes. A gente estará discutindo temáticas que são importantes da rotina escolar do gestor para que seja uma rotina escolar de sucesso. Posterior a isso, a gente vai ter a nossa conferência de abertura, que é quarta-feira à noite, e a gente vai tratar da temática desse ano da jornada, que é a prática educativa, planejamento, ação e resultados, né? E em seguida a gente também tem um momento com os professores, organizados por etapas de ensino. Neste primeiro momento participam da jornada pedagógica diretores e supervisores. A partir da troca de experiência, estes vão desenvolver suas próprias jornadas pedagógicas nas escolas. Uma preparação completa para receber os alunos a partir do dia 6 de fevereiro. Esse momento de diretor e supervisor é muito importante, porque o trabalho pedagógico é a união do diretor com o supervisor para levar para os nossos professores toda a orientação necessária para iniciarmos um ano letivo com um sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.